canal sinuque do recanto viola e manuel, manuel e viola o manuel deixou pro viola deixa duas na boca e agora? é pra todo o que que esse cara ali deixa o taco se ele conseguir é será manuel? é o bar do baraninho é manuel manuel levou e o mais? 50 reais na lapada e o tocando que está aqui é a linha do taco dele, né? é a final, tá? canto é, manuel, isso é jeito, não é força, manuel é jeito, mas às vezes... é o canal sinuque do recanto opa, o homem está aqui, perigoso esse é o viola esse é o viola errou, viola? vai matar, é? não, 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 não deixou é o canal sinuque do recanto, do ca dominate do su É, o Manuel tá defendendo, né? Tá mais precavido É, agora vai o Manuel jogar É, e vou, Manuel É, o Manuel É, é um monstro, um homem joga muito, hein? É o Viola É o Viola Matou, matou, não Pode ter perdido, hein? É, é aquele negócio Pode ter perdido Se não dá merda Esse é o final Esse é o final Deixa eu entrar na próxima Esse eu admiro Vai correr aqui, ó Não, mas o partido que ele quer é grande demais Nem o tatuado vai comer O tatuado joga com ele E ele corre O que? O que? O que? O tocadilha aí Moça, o papo tatuado não me deu um partido desse, cara Eu tenho um sonho Tá perdendo? Oxe, eu vou fazer tirazinho É mesmo Esse é o canal Esse é o canal do Recanto Direto do Bar do Baianinho É o Bar do Baianinho Aqui no 401 do Recanto da Zema Curta e compartilha no nosso canal Se inscreva no nosso canal, gente É medroso Tá chamando gente pra jogar E agora tá com medo, é? Opa, o Manel O Manel cresceu No jogo Olha Olha Tá com medo, tacatinhos? É não? É respeito É respeito, tá certo Esse é o tacatinho, né? Ele gosta de pegar com moleza, né? O tacatinho gosta de moleza Quer jogar comigo, né? Não é que eu sabe que eu não sei jogar, né? É Pra treinar, é? Pra treinar sozinho, é, Jemiro? Rapaz, esse tacuete vai afinar Tanto ele estregar Eu passo certo de cadeira Será? Rapaz Deu uma hora que ele esfrega esse tacu, pô Acabou? Matou, né? É, mas agora sempre tem quem mais faz Cego bem Jogo normal Viola lá Tentar jogar com o jogo bem, Viola Agora sai pra dentro Vai, Divis Dá uma partida aqui Dá uma partida aqui, Divis Dá uma partida aqui E aí? E aí? Vamos junto aqui, ó Vamos começar uma partidinha aqui, Pá Dá uma, né? Dá uma, dá uma, dá uma Ademirio Ademirio Viu? Quero para o Guaini Para o Guaini E aí? Ei, ei, ei Ha, ha, ha É, meu nome? É Roberto Cabra Não pode mencionar o Canto e Júnior Roberto Cabra, não pode mencionar o Canto e Júnior Caiu? Roberto Cabra E aí? Não, bata não Não, do 상o Tem prazer Um barulho Ai Tem prazer Vai Um barulho Vai Ó Vai Eu Certo Não É Eu Eu É É é o canal se não quer do recanto direto do do Baianinho mais uma partida na frente entre Nogueira e Agimiro Nogueira e Agimiro 400 minutos 400 minutos do recanto Baianinho fala aqui pro canal se não quer do recanto Baianinho e falta o 10 falta o 10 é o Manoel joga precavido quase chegar e deixou Manoel deixou Nogueira Nogueira não é o Viola o Onzo é mas já levou mais uma vou desligar e ligar de novo rapidinho